Daqui pra frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser gente, nada você não sabe, aê! Bom sábado, bom sábado a todos vocês, muito bem-vindos, olha quem chegou, ela! Ai meu Deus, parece que tá chegando um bicho novo, ela tá toda enciumada, Cleide, a girafa trans, amazônica, a única, é ela, é até a Greta, aquela mini-viking, pilantra, mais pilantra, mais corrupta, mais corrupta que a mídia, até a Greta, até a Cleide, Até a Greta falou assim, a girafa na Amazônia, a Amazônia tá queimando de novo, porque o marido do ET da Natura, isso não está me cheirando bem, isso não está me cheirando bem, gosta de mandar madeira pro exterior, e a turma do Globo da Morte, explora o subsolo da Amazônia, desde que o amor voltou, ai, que bonitinho né Cleide? Mas eu tomei um susto, quando, o que que aconteceu com o rosto da leitoa, da Miriam, o que que aconteceu? Por que libera? Então várias dessas emendas começaram a... Ai, o que que aconteceu? Que susto! Cleide, porque geralmente as pessoas fazem isso, quando querem se esconder, quando querem não ser reconhecidas, ai as pessoas mudam tudo, no fetadinho do Bonner, ai, não conseguia mais entrar numa padaria, por que será? Ela também não, porque ela fala piorou, mas melhorou, piorou, que nem a cara dela agora, piorou e melhorou, melhorou pra quem não gosta dela, horrível, ai, Silvestre, Silvestre, é o único tucano que não tem medo de telhado de vidro, Simples assim, vou colocar você em cima da, olha, bicudo, bicudo, dois bicudos não se beijam Menino, me fala, o que que aconteceu com o Lula, o Lula finalmente falou onde está a picanha, ou melhor, onde não está, ele largou da abóbora e falou da picanha lá no Rio Grande do Sul, olha isso Eu dizia na campanha, o povo brasileiro vai voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha, e está voltando a comer picanha e tomar cerveja O pessoal cobra muito isso, viu, nos mandam mensagem todo tempo, está faltando a picanha aqui Não, se está faltando picanha é porque tem consumo demais e não está chegando a picanha aqui Se está faltando picanha é porque tem consumo demais e não está chegando a picanha aqui Você entendeu Silvestre? Ele falou que a picanha não está chegando lá porque aumentou o consumo no Brasil E a companheirada fazendo festa democrática, LGBTQY, que nojo, que nojo Aquele bando de... Isso é que dá, quando coloca aquela caixinha mágica, que resultado você quer que dê Eles entram quando coloca isso, aí aparece esse tipo de gente, ai que bonitinho Claudinho Leite, apresente-se nesse palco iluminado Tem voto impresso, ô boca de peludo, é você que é o retrocesso Contagem pública do voto tem, 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 sem roubalheira, vamos vencer Só isso aqui para nos salvar, só isso aqui, o resto é coisa para companheiro desocupado Conseguir um empreguinho público, sem isso aqui eles entram, com isso aqui eles desaparecem Simples assim, tá certo? Então é isso aqui que vai nos salvar E a água que eu vou tomar agora Muito bem, muito bem, muito bem Adoro ler os comentários quando as pessoas dizem Adoro tomar café com você, acho lindo isso A partir das 5 da manhã o vídeo já está no ar E as pessoas dizem isso E eu sempre gravo ele no dia anterior, né? Na noite anterior Por isso que às vezes também está desatualizado, né? Eu sei, mas acontece, a vida é assim E aí, eu adoro ler os comentários quando as pessoas dizem Isso eu acho lindo Eu quero nesse momento agradecer muito, 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 muito obrigado Patrícia Jaza de Freitas Muito tchiqui, 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 tchiqui Carlos Alberto Martins Tchiqui, 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 tchiqui Muito, muito, muito obrigado pela generosidade de vocês Porque vocês sabem muito bem que este canal foi desmonetizado A plataforma, por questões políticas Deixou de monetizar, de dar dinheiro a essa plataforma Com os anúncios Simplesmente tirou tudo Na vã tentativa de fazer, de desestimular a produção de vídeos Mas nós não deixamos de produzir Nós estamos aqui produzindo os vídeos Conteúdos pra vocês Portanto, é fundamental É essencial Que vocês Contribuam com este canal Pra contribuir com este canal O Pix é contatodeoposo Arroba gmail.com Esse Isso, e esse também É o e-mail com o qual você pode falar comigo Tá certo? Muito, muito, muito obrigado De coração Por sua compreensão Diante desta situação tão importante Muito obrigado E depois que a gazela gorda saiu em defesa do xandão Dizendo que ele está sendo perseguido Eu fiquei chocado Impactado Porque tem a gazela magra que está sumida E a gazela gorda Sai do ministério Põe da toca pro ministério Tira do ministério e põe na toca Ai, o amor A democracia Que nojo É, o careca depois disso Voltou a falar em censura Das redes sociais Ai, tava demorando É, não contente O careca dobrou a aposta Isso E mandou E fez mais um preso político No Brasil A mulher de Daniel Silveira Isso mesmo Acredite E o congresso O congresso vai ficar calado O congresso não vai virar macho de novo Que outro dia ouviu Eduardo Bolsonaro Pondo pau na mesa E agora Vão ficar quietinho De... Caxias Você não pretende Colocar ordem Neste galinheiro Não adianta Ficar com as galas Do duque de Caxias E deixar o exército Na mão desses pilantras Não tem jeito Voltaram a ser carneirinhos Por acaso Meu tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia Sem parar Constituir a minha alegria Que o luxo da cidade Quer roubar Aquele tuiuiu Foi quem me deu inspiração Para fazer meu primeiro Samba canção Esse aqui É o Fridon O tuiuiu Mato Grossense E esse é Justino O búfalo da justiça Da ilha de Marajó Meu amor A missão de vocês É muito nobre Libertar os presos Políticos do Brasil Não só aqueles Da farsa do dia 8 Que a mídia Extremamente corrupta Chama de atos golpistas Mas de outros presos Mas de outros presos políticos Como Daniel Silveira E agora sua mulher também E tantas Tantas outras pessoas Nós contamos E ajudamos E apoiamos vocês Tá certo? Muito bem Muito bem Muito bem E da Inglaterra Me avisam que Exorcizar a companheirada Com a carteira de trabalho Como o Marçal fez com o lobos invasor açucarado Como é que tá minha carreira Ô gorda Não é a original do Marçal Porque o calça apertada Já teria feito isso Mas olha Não é bem assim não Eu fui procurar O que o calça apertada Fez Foi só mostrar a carteira de trabalho dele Pro carnista Pra ser um vagabundo Isso ele falou E mostrou a carteira de trabalho dele Não pôs na cara Que nem fez Ah vai ver Foi por isso Olha Quando o Marçal Foi na casa Do calça apertada Vai ver Ele foi pra Ele falou assim Mostra isso Que você vai fazer Sucear E quando eu falo Que tem que ficar Com os três pezinhos Atrás Tá É isso Porque não adianta É a estrutura Eleitoral brasileira Que está comprometida Os partidos É que estão comprometidos Não adianta aparecer um Que o mandorinha Só não faz verão E ainda mais Quando é o mandorinha Autorizada Aí Fica com o pezinho atrás Tá certo Simples assim Ele foi na casa dele Pra eles conversarem Que bonitinho Esperança Respeito 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 Eu sou a garota Propaganda do Banco Laranja Respeito 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 Nós emprestamos um jatinho Pra fazer de um presidiário Um presidenciário Respeito 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 E hoje Papai Conta o voto Binha Se eu contar o voto Nem eu entro Faz uma selfie Carlinha Não Não cola mais Todo mundo já sabe O que eu sou Que bonitinha É Mas as coisas Só estão do jeito Que estão Porque ninguém Escuta os conselhos Do Datena Nós queremos Tornar a cidade De São Paulo Uma cidade Obviamente Que É 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 A gente gostaria De ter É Construções Com áreas Verdes É É A gente gostaria De ter Mais parques Da cidade É É Mais árvores Da cidade Eu sou Ambientalista Extremamente Ambientalista Ambientalista É É É É É É É Ele Tá parecendo Bidê Falando E o Bidê Ah Parece um Suplice Não sabia Nem que era Candidata E a Deu 800 mil Votos Pra ele Ah É Democracia Democracia Brasileira Ai Eu quero mais Dadá Ai Eu quero Calma Calma Se você Quer mais Dadá Tem mais Dadá Tem dadá Para os Íntimos No canal Privado Do Telegram Eu falo Tudo que Eu não posso Falar Nessa Plataforma Exato Tá aqui Nas descrições Do vídeo Vai lá Eu faço Pela manhã Muito Descontraída Adoro É legal Vai Experimenta Experimenta Tem Também O Dando Uma Banda Esse é O meu Canal de Viagens De Passeio De Turismo De Dicas Que Eu Adoro É aqui No Youtube Mesmo Tá aqui Nas Descrições Do Vídeo Entre Lá E Se Inscreva Você vai Ver Por exemplo Que a Azul Vai ter Um Voo Extra Diário A mais Ou seja Serão Dois Voo Em Novembro Vai Lá Para os Estados Unidos Vai Lá Que Eu Conto Mais E Tem Ainda O Mimimi Que Lá Logo Logo Vai Ser Diário O Mimimi O Mimimi Com Hermes Magnus Hermes A voz Da Razão Dada A voz Da Lacração Na Plataforma Dele É Rapidinho 20 Minutos A noite A partir Das Nove Da Noite Vai Nas Descrições Do Vídeo Esse Sim É Ao Vivo E Você Pode Participar Entra Lá Entra Aqui Nas Descrições Do Vídeo Mimimi Vai Lá Tá Certo E Ainda Sobre O Atentado Fracassado Contra Trump Ainda Descobriram Que Tinha Um Agente Do Serviço Secreto Que Na Hora Do Trabalho Saiu Para Mamentar Seu Filho A Causa É Nobre É Mas Se Matassem Ele Ser Pior É Tá Sendo Investigada A Criança Não Só Mãe Ó Eu Quero Como Sempre Como Sempre Agradecer A Deus Muito 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 Obrigado Zenith Silvestre Claudinho Leite Vocês Confiaram A mim A este Canal O talento De vocês Com essas Lindas Machinhas Muito Obrigado Felipe Gimenez Pela Contagem Pública Dos Votos Obrigado Paulo Zubarão Meu amigo Médico Que Nunca Se Vendeu Aos Laboratórios E Nunca Entrou Nas Palhaçadas Obrigado A você Que está Aí Pelas Coisas Lindas Que Você Faz E Fala Pra mim Sinta Se Abraçado Até Amanhã Se Ai 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 Que Nojo Muito Obrigado Gente De coração Até amanhã Se Deus Quiser Tchau Fui